E você me parece ser uma pessoa muito observadora da vida de uma maneira geral, tanto da vida do meio artístico quanto da sua vida. Qual é a sua observação sobre a vida atual, a sua vida atual? A minha vida atual, após pandemia, ela me chamou muita atenção para todos os momentos, aqueles momentos, Leozinho, que eu passava batido, de passear, de analisar as coisas, de dar valor a algumas coisas. Então, a pandemia, primeiro, parte da minha alma chorou muito, muito dentro deste apartamento aqui que você conheceu. Eu tive muita angústia, né? Tive que recorrer a um médico para aumentar o meu Zoloft. É bom até falar não, porque esse é o melhor remédio que existe. O que que é? Zoloft é o que te traz a serotonina atona, né? Que é para que você não entre numa depressão. Eu não sei o que é depressão, nunca soube na vida. Mas eu tenho angústia. Então, a angústia, ela não é muito... Ansiedade. Ela dói, né? A angústia dói, ela queima, ela arde. Aí, às vezes... E a pandemia piorou isso? A pandemia piorou, piorou para todos. Mas o que? O fato de ficar em casa ou o fato de ler notícias? Não ter o palco. Para mim, esse oxigênio que eu preciso, que é o meu fã, não me alimentava. Todo dia, sabe, muita notícia ruim, muita notícia ruim, muita notícia ruim. Perdas significativas que eu tenho. Pessoais. E sobre a questão da finitude? E a questão de saber que existe uma finitude para si? Isso acaba comigo, porque como eu tenho síndrome do pânico... Você tem síndrome do pânico? É. Isso, para mim, tudo mexe muito, né? E mexe muito mais do que qualquer pessoa normal. A gente perceber que realmente... Sabe, estar aqui de passagem... Dói. Pega numa veia diferente minha. Eu não gosto, eu não lido bem com isso. Com a morte? Não, não lido bem. Perdi mais de 50% da minha família em 5 anos, muito mais. Perdi mãe, perdi cunhada, perdi irmãos. Tudo em 5 anos.